Amor Oi Eu tava pensando Ah, já que você veio morar aqui comigo E agora a gente pode Você não acha que seria uma boa ideia a gente casar? Você tá pedindo pra casar comigo? Claro É isso? Tô Tipo, de verdade? Casar mesmo? Você quer casar comigo? Claro que eu quero casar com você A gente se conheceu em abril de 2012 Quando a Gabi literalmente bateu na porta aqui de casa É, eu vim fazer uma entrevista de emprego, né? Pra trabalhar com a Fábio Eu passei E ao longo dos meses a gente foi ficando super amigas E percebendo que a gente tem muita coisa em comum Aí a gente ainda resistiu vários meses Porque afinal a gente tinha uma relação de trabalho Até que chegou uma hora que não deu mais E a gente acabou ficando juntas É, a gente tá junto e grudada até hoje A gente mora em São Paulo E a gente trabalha com produção de vídeo É assim, as coisas que eu mais gosto no mundo Além da Fábio, é claro É de cantar, de dançar E da Madonna E o meu grande sonho, desde bem pequenininha Sempre foi casar Eu era criança e minha mãe me arranjou esse vestido branco De tanto que eu pedi Todo dia eu botava esse vestido E pegava qualquer pessoa que estivesse passando ali na casa dos meus pais E encenava um casamento E agora chegou a hora de eu casar de verdade Eu, por outro lado, nunca quis me vestir de noiva Fazer festa de casamento Eu tive um relacionamento de 16 anos com o Marcelo E a gente só fez união estável Em 2010 ele faleceu num acidente de moto E agora chegou a hora de eu me vestir de noiva Fazer uma grande festa de casamento Porque esse é o sonho da Gabi E eu jamais deixaria de realizar esse sonho dela Eu era monge, eu era um religioso E o André era bibliotecário Lá no mosteiro Só que aos poucos nós somos assim Tendo uma relação de amizade De trabalho, né? No próprio mosteiro Que eu assumi uma função de trabalhar com ele na biblioteca E isso, os nossos laços foram se fortalecendo E o meu encanto foi aumentando Isso E assim, não tinha como fugir Não tinha como deixar de não se apaixonar por ele, né? A gente está seis anos juntas A gente se conheceu por intermédio de uma amiga nossa Que trabalhava com a Bia E ela falou assim que achava que tinha uma pessoa que era a minha cara Primeira vez que eu vi ele Eu estava passando de carro Ele atravessando o semáforo, né? E aí eu fui acompanhando com os olhinhos, né? E agora eu gosto sempre de me apresentar com o Sérgio Souza Moresi, né? Que eu fico feliz, né? Por esse nome, por a gente estar, né? Representando, né? Ser o primeiro casal, sempre, né? E aí, a partir dali, assim, eu falei Vamos fazer, vamos nos casar, né? Só que não é no civil É no cartório de protestos ainda, né? Mas ali o movimento LGBT já vinha também A partir da decisão do STF Já vinha discutindo Na possibilidade Da conversão da união estável Em casamento civil Porque a Constituição, assim, Permitia, né? Que a união estável Ela pode ser convertida em casamento civil E eles procuraram o registro civil Já anteriormente eles haviam feito Escritura de união estável E eles tinham interesse Em converter essa união estável em casamento E a minha opinião foi totalmente favorável Eu disse a ele que, né? Existe uma igualdade de direitos Entre todas as pessoas De acordo com a Constituição Então, por que que algumas pessoas Podem se casar E outras, por outra orientação sexual Não terem esse direito? E eu estava trabalhando no meu escritório Cheguei nesse processo E vi que havia algo diferente Comecei a ler Vi o parecer do doutor Bedinás Que é do promotor de justiça Favorável ao pedido de casamento Comecei a rascunhar A sustentação jurídica Já nas primeiras meia horas Já tinha me convencido Da possibilidade jurídica Diante da decisão do STF E durante a elaboração da decisão Eu fui percebendo Que era algo impactante O que eu demonstrei juridicamente Na minha sentença Que decidindo o STF De forma vinculante Que há união estável Entre pessoas do mesmo sexo No Brasil Não há como Não haver o casamento Por que? A mesma Constituição Diz que A lei deverá facilitar A conversão da união estável Em casamento Se o STF decidiu De forma vinculante Que pode haver união estável Entre pessoas do mesmo sexo E se a Constituição De forma afirmativa Diz que deve ser facilitada A conversão da união estável Em casamento Logo É possível A conversão da união estável Homoafetiva Em casamento Homoafetivo E não faz o menor sentido Se impedir o casamento direto E baixei o processo Na segunda-feira Normalmente Avisei Avisei o cartório De registro civil E como eu sabia Pelo que eu Estava averiguando Era a primeira sentença Eu comuniquei A assessoria de imprensa Do Tribunal de Justiça Qual não foi a minha surpresa Quando no dia seguinte Tinha até a BBC de Londres Aqui em Jacareí E era 10 horas da manhã O oficial do cartório Ligou pra mim E falou Luiz André Considere-se casado O juiz já assinou Autorizou o casamento de vocês E já mandou Lavrar no livro Pra não ter perigo De ninguém Tentar alguma coisa Na justiça Pra anular Então vocês já estão casados Aos poucos Foi caindo a ficha Pra mim Da importância Daquilo que tinha ocorrido Aquela Na verdade Não só a minha Sentença Porque outra Se seguiu Outra Inclusive no dia seguinte Em Brasília A importância Dessas decisões Elas extrapolam A comunidade LGBT Porque elas Estão ao encontro De aspirações Antigas da humanidade De liberdade E de igualdade Finalmente a gente contou Para os nossos pais Do nosso casamento Acho que com a família dela Que a gente esperava Que fosse muito, muito tranquila Assim A gente até já chegou E foi contando Que eles falaram Ah, eles levam na boa A gente sentou na mesa Então temos uma notícia Vamos casar A gente vai casar E aí todo mundo Ficou um pouco chocado Rolou um grande silêncio Assustador E o pai da Gabi Só falou Me passa o uísque Mas aí ao longo da semana A gente foi conversando E não tem nada a ver Com o fato de eu casar Com a Fábia Porque eles adoram a Fábia A Fábia não é Minha primeira namorada Nem nada É só que minha mãe E meu pai Eles queriam Sei lá Eles têm a expectativa De que eu casasse Um pouco mais velha Porque eles casaram Muito novos Eles ficam Ai, preocupados Eu sou muito nova Para casar Tenho certeza E aí eles levantaram Também a questão De como é que você Vai contar para os seus avós É verdade E sempre rola Um pouco essa preocupação Como lidar com as pessoas Mais velhas Porque ela estava Morrendo de medo Aqui em casa Ela ficava todo dia A gente deitava à noite E ela ficava Ai, vou matar minha mãe Ela vai ter um treco Ai, meu Deus E aí foi Bem mais tranquilo Do que eu imaginei Ela não teve um treco E até que Tá viva Achei que foi Muito na boa Que quando eu contei Do nosso namoro Foi mais complicado Que aí comecei Devagarzinho Falei Ah, se ver a Gabi Já não sai lá de casa Então já vai mudar para lá É maciando É maciando Ela falou Ah, já estava esperando mesmo Vocês estão sempre lá E tal Eu falei É, mas aí A gente não vai só Morar junto A gente vai casar Ela falou Ah, tem certeza Que você quer casar Precisa casar Eu falei Não, precisa Expliquei Quanto eu gostava da Gabi Que a gente estava super bem Que o nosso relacionamento É muito tranquilo Que a gente nunca briga Que a gente vai mesmo Ficar para sempre Então não tem porquê A gente não casar Linda E é isso E agora Agora é tocar os preparativos Do casamento Tudo que falta A gente não dá tanta importância A todos os rituais de casamento Tal A gente estava falando para você A questão de alianças Essas coisas Mas querendo ou não Principalmente para casais homossexuais É uma proteção que você tem Frente a uma série de burocracias E problemas que você enfrenta É que muitas vezes Você não é levado a sério Ou que você tem Seus direitos ameaçados A grande diferença E a vantagem Do casamento É que toda prova Em caso de um futuro litígio Já está pré-constituída Então um casal Que vive em união estável O eventual prejudicado Tem que comprovar Que colaborou Para a formação do patrimônio Durante a união No casamento Não é preciso nada disso Porque já é presumido Existe um regime de bens Enquanto que na união estável Não A pessoa precisa provar Para obter judicialmente O seu direito O casamento assegura Mais direitos Aos consortes Dois exemplos muito práticos Dessa decisão Do casamento civil Primeiro Colocá-lo como dependente No meu trabalho É um ponto Não que eu não poderia colocá-lo Na situação da união estável Mas na união estável O processo todo Que eu precisava constituir Para colocá-lo como dependente Eu precisaria ter testemunha Uma série de documentos adicionais Que no casamento civil Teve o mesmo efeito De uma relação hétero É automático É simplesmente automático Segundo ponto Eu não perderia o gostinho Em hipótese nenhuma De... E isso tem a ver Com essa cumplicidade E a relação amorosa Que nós temos De ter o gosto De ter o nome dele No meu nome também Então eu fiquei muito feliz O meu nome Ele... Eu sempre gostei do meu nome Mas o meu nome era André de Araújo E agora eu me chamo André Vieira de Freitas Araújo O que eu via Que acontecia antes Era uma coisa assim Moravam juntos Não legalizavam a situação E ficavam assim Até que a gente conhece Vários problemas De pessoas que Por exemplo A família queria tomar O apartamento A casa que as pessoas Construíram juntas Porque não sabiam Que era uma relação estável Com relação ao casamento Eu acho que a gente espera Que cada vez mais Se quebre essa barreira Que ainda tem De vários casais homossexuais De casar Que entendam Que não tem nenhum problema Que é um direito Que qualquer pessoa tem Seja um casal hétero Seja um casal homossexual E que se quebre Essa barreira do medo Que é o medo Não, como é que Vão me ver No meu ambiente de trabalho Falando que eu sou casada Com uma mulher Se eu sou mulher Ou com um homem Se eu sou um homem Então a gente tem Espera que aos poucos A partir do momento Que comece a ter mais casamentos Que isso vai se tornando Uma coisa mais natural E que mais pessoas Acabem exercendo esse direito Porque foi uma luta Foi um direito conquistado Que a gente quer que fique A gente está indo Visitar o restaurante O quintal Que é uma das nossas opções Para fazer a festa lá É tipo buffet É, isso Mas eles fazem Essas que eles chamam De mini wedding Que é o pacote Que eles oferecem Segundo os pacotes Que a menina falou comigo Por e-mail Eles fazem tipo tudo E chegamos Chegamos aqui no lugar Esse é o contrato Que a gente acabou de assinar O que quer dizer Que não dá mais Para voltar atrás Gente, estamos aqui reunidos Para fazer a degustação Dos comens beds Só vem aqui pela comida É, a quem está filmando Atrás da câmera É a nossa madrinha A Ana Que só veio pela comida Porque ela já anunciou Que no nosso casamento Que ela quer ficar Do lado da cozinha Então a gente tem várias opções E a gente tem que escolher Algumas dessas opções A gente já comeu Um monte de entradinha Que são as coisinhas fritas E agora a gente está Comendo as saladas Essa aqui é a salada A primeira Que é a salada primavera Vão ser duas Para a gente escolher uma Esse espaço já tem quatro anos Em 2014 já tem quatro anos Que faz casamento Todo fim de semana Sexta, sábado e domingo Lotado E só teve um casamento gay Que foi ano passado De dois meninos E teve um casal de meninas Que fechou Mas depois desistiu Então nós somos As primeiras meninas A casarem aqui Nossos pais Eu acho que pai e mãe Que tem uma postura presente Na vida do filho Percebe isso Desde cedo Percebe as questões Ligadas à orientação Sexual Então com os meus pais Sempre foi muito tranquilo Então ao invés De teorizar sobre isso E anunciar numa mesa A gente começou a fazer Um movimento diferente Que era trazer os nossos pais E os meus irmãos E a família dele Para o nosso cotidiano Então por exemplo Vamos marcar um bolo Um chá Um café Uma viagem Hoje eu posso dizer A vocês Que eu acho que É a melhor fase Porque como nós Estamos casados E meus pais E parte da família Do João Carlos Também participou Do nosso casamento É de fato Uma aceitação plena E para a minha família Foi assim Foram dois comunicados Um que eu sairia Da vida religiosa E o outro Que eu iria Namorar o André Então como a minha família Achava a vida religiosa Uma clausura Você está afastado Do mundo Você poderia viver Ter outras experiências Na vida Então quando eu falei Que eu ia sair Que eu estava namorando o André Que eu apresentei o André O nosso André Foi o salvador Quando você contou Assim inicialmente Foi um choque Porque eu nunca tinha pensado Nessa hipótese E aí na hora Foi meio estranho Mas depois Como já era tão normal A gente já conhecia tanta gente Eu já conhecia tantos Só que na hora Era assim Era a minha filha Mas aí depois Mas acho que a maior preocupação É o que os outros vão pensar De início foi também A família O que a família ia achar Porque tinha tantos Que às vezes comentava Mas aí no fim Foi todo mundo assim Todo mundo normal Todo mundo fala assim Interessa é Se dar bem E estar feliz Então eu simplesmente Cheguei Me revelei Falei Olha isso Isso e isso E eu sou gay E eu falei Eu gosto de homem Então a minha realidade é essa Não adianta eu querer Achar que Vocês achar Que eu sou uma pessoa E eu não sou Eu sou isso Que eu estou falando agora Entendeu? E falei para minha mãe Minha mãe chorou muito Né? Demorou um certo tempo Para ela Tipo Absorver isso Na cabeça dela Mas graças a Deus Hoje minha mãe me aceita Tipo O meu pai já não Ele é mais resistente Não Filho meu não pode ser gay Filho meu tem que ser macho E não é Eu já cheguei nele e falei Não é por aí Eu sou o que eu sou Independente se você vai aceitar ou não Entendeu? E eu vou ser feliz Eu tenho as minhas dificuldades Eu tenho os meus obstáculos Mas eu sou um gay feliz A gente fez no dia seguinte Um almoço com a família E foi incrível Assim né? Foi toda a minha família As 14 pessoas próximas da família É... E foi importante Né? Minha avó estava lá É... A família da Bia também E a gente Foi importante Sabe? Assim Todos estarem ali E nos reconhecendo Como parte daquilo É como um reconhecimento Da sociedade É como se a sociedade Como se a nossa família Fosse um símbolo Representasse Uma parte da sociedade Que está reconhecendo Que sim Nós somos casadas Somos um casal Somos uma família O que mais assim Deixou nós dois É... Apreensivos Não foi o fato De ser um Um casamento É... Homossexual Foi pela rapidez mesmo Né? Pô, mas vai casar Isso que deu essa Um pouco No primeiro momento Um pouco assim De Desconfiança Dessa atitude Acho que eu fico a sensação De... Era nossa menina Tão pequena E agora já está casando Talvez acho que Essa mistura de... De sentimentos Eu acho, né? A gente gosta de você A gente gosta da Fábio A gente quer vocês bem Então a gente assume a bandeira Acho que o que importa Não é a configuração da família Não é como ela é Eu acho que o que importa É o que ela traz de bonito Né? Ajudando Dando apoio Então eu espero que Vocês constituam Uma família assim mesmo Em que uma esteja pela outra Né? Em que uma ajude a outra Que seja companheira Então eu falava pra ele André Faz parte do casamento Faz parte do meu desejo De construir uma vida com você É ter um filho, né? Um não, dois, né? E vamos começar a culpa Deixar ele assustado E acho que fomos amadurecendo Essa ideia, né? E conversamos muito Já tem um tempo, né? Que a gente já vem Já vem discutindo isso E hoje a gente já tem Essa papelada correndo, né? Vamos dizer assim Na justiça A gente já está entrando Na fila de adoção E eu espero que No final de 2015 Já tenha aqui A nossa bebezinha, né? Que eu acho que Faz parte, né? Faz parte do nosso casamento Do nosso amor, né? Ô, bebe O que você está fazendo? Estamos encontrando Convidades para o casamento E é difícil Porque a gente já chegou em 200 E não pode Teria que escudir 150 Mas de onde vamos tirar 50? A gente está tentando Tirar, mas não é difícil É, e é muito difícil Porque tirar de família Não dá, né? A gente já está Só com a família mais próxima Mas a gente tem muitos amigos E assim A gente acha que pode ter Pessoas que não vão Sei lá Na família, de repente Mas a gente Será que temos alguém Na família homofóbico? Ah, sempre É, não sei Um tio Não sei Mas a gente não pode Deixar essas pessoas De fora do número Porque se elas forem A gente não pode Considerar que elas não vão Esse casamento Não está deixando A gente fazer nada Eu não estou indo Na dança A Fábio não está indo No Kung Fu Isso porque a gente Está fazendo Em um lugar Que arranja tudo Para a gente É muito difícil Escolher só três coisas Que eu mais gosto Na Fábio para falar Porque eu gosto De muitas coisas nela Mas como nos votos No casamento Eu já vou falar As coisas assim Mais existenciais E tal Eu escolhi Para esse momento Falar coisas pequenas Do dia a dia Que eu adoro nela A primeira coisa É o pé dela Que parece uma bisnaguinha Assim Ele é branquinho E fofo E é uma das coisas Mais lindas do mundo Assim A outra coisa São os dentes Que ela tem a serrinha Nos dentes Igual criança Sabe Quando ela sorri Ela dá aquele sorriso De serrinha Que Nossa É incrível E a terceira coisa É uma coisa que ela faz Que é muito engraçada Muito fofa Que todo dia Quando a gente vai almoçar Ela vai pegar feijão Feijão e arroz Ela põe primeiro feijão Aí ela sai correndo Para pegar o arroz Para fazer uma muralhinha De arroz Para o feijão Não espalhar Em vez de pôr O arroz primeiro Então é muito fofo Assim Ela constrói a muralha No prato dela Meu Isso me faz sorrir Todo dia E me faz ficar Muito apaixonada Porque ela tem esse jeito Todo fofo Que só ela tem E eu amo muito Essas coisas As três coisas Que eu mais gosto Na Gabi Além de Todas as coisas Tudo que ela faz O dia a dia Cada segundo dia Assim Que é sempre tudo muito Fofo e lindo E amor e meigo Primeiro é que ela é Super ultra nerd Então ela meio que Sabe tudo Então é meio Gabi tem uma livre Ela sabe tudo Você vai comer um negócio Ela já explica Não porque aqui na química Liga isso com aquilo E aí é muito legal Porque ela explica as coisas E o mundo faz sentido O tipo é muito fofo Outra coisa é que ela faz musiquinhas Para tudo E são todas rimadas São versinhos E aí ela criou Logo no comecinho do namoro Ela já criou uma musiquinha Que a gente canta até hoje Do Gato Lindo Que é muito incrível É como a Gabi gosta De cuidar das pessoas E ela cuida Ela é muito carinhosa E muito cuidadora E o tempo todo Ela está cuidando E isso é muito fofo Se ela estiver doente Morrendo E você falar Ah, estou com uma dor aqui Pronto, ela está ótima E ela está lá cuidando de você E, pô, imagina Passar a vida Com uma pessoa assim Meu Não tem dúvida Que você vai ficar bem E feliz para sempre Hoje o LGBT aqui de São Paulo Da capital Consegue vivenciar Sua orientação sexual Sua identidade de gênero De forma muito mais tranquila Do que do interior Por isso que a gente Vai muito para o interior E tenta quebrar um pouco Essas barreiras Porque o interior Ele ainda tem Um conservadorismo E é uma ingerência religiosa Até maior do que tem aqui As pessoas ainda Gostam de vir Para a capital Para se divertir Para se assumir Mais do que acontece No interior No interior tem ocorrido Um movimento diferente Do que ocorre aqui em São Paulo Que tem surgido Paradas em várias cidades E esse movimento Que aconteceu em São Paulo Há 20 anos atrás Em 97, 98 Eu costumo valorizar Que as paradas Muita gente critica Aqui em São Paulo A parada hoje Mas sem entender A importância da parada Na visibilidade No caso, por exemplo Quando uma pessoa sai Numa parada Numa cidade interior E fala Eu sou gay Eu sou lésbica Eu sou uma travessia Transexual A pessoa está se expondo Ou seja, está fazendo Com que outras pessoas Possam fazer o mesmo Ter coragem de fazer o mesmo Você tem estados Que estão avançados Que avançaram em muita coisa E tem estados Que não conseguem avançar em nada Então depende muito Agora, se você vai para o Nordeste Você tem um estado de Pernambuco Super avançado Em várias políticas Você vê o estado da Paraíba A mesma coisa Aí você vai para Alagoas Já é completamente diferente É um estado totalmente refratário Para essas questões Então a realidade difere muito Agora, mais avançado Em termos de avanço mesmo A gente tem São Paulo Rio de Janeiro Alguns estados como Ceará Como Paraíba, Pernambuco No Rio Grande do Sul Tem políticas também interessantes Só para citar alguns Mato Grosso do Sul Mas vários estados Que não tem absolutamente nada Minas também é um estado Que tem uma política pública bacana A gente pegou a estrada Para ir para o Rio de Janeiro Acompanhar a quinta cerimônia Coletiva de casamento homofetivo Hoje é um dia muito feliz Na quinta cerimônia coletiva De uniões estados e casamento Esse projeto nasceu em 2011 Então a gente resolveu Enquanto governo do estado Realizar cerimônias coletivas De união estável de casamento A primeira reuniu 43 casais em 2011 E agora estamos na quinta Com 160 casais Celebrando o afeto Celebrando o amor E acima de tudo Garantindo algum nível De segurança jurídica Para todos esses casais Eu acho que é uma realização De um sonho E traz a questão Do direito igualitário Para todo mundo Eu acho que Como eu sempre disse Nós somos diversidade Em busca de igualdade Para a gente Eu acho que tem A afirmação do que é ser família E eu acho que Para a sociedade Tem uma grande importância Eu acho que Como eu sempre digo Eu sou um cidadão Eu pago todos os impostos E respondo ao mesmo Código civil Que todo mundo E eu acho que E por isso Eu acho que Por responder ao mesmo código O meu direito Ele é igual ao de todos A gente desculpa Mas Eu acho muito lindo Porque eu olhei para ele E meu olhar cruzou contra ele E a luz da minha vida aconteceu A gente está aqui No décimo terceiro cartório Do Butantan A gente acabou de entrar Com a pedida Para o nosso casamento A gente perguntou Para a escrevente Que fez o nosso pedido Foi o primeiro casamento gay Que ela fez Então basicamente Resumindo O processo é Você vem uma primeira vez Entra com o pedido Tem que trazer sua RG Duas testemunhas Normalmente demora Quatro semanas Para ter uma data Deve-se dar Ao casamento E a união estável Entre pessoas do mesmo sexo O exato mesmo tratamento Da disciplina Das pessoas de sexos Diferentes Logo Se um funcionário Barrar O pedido de casamento Seja direto Ou por conversão A reclamação Tem que ser feita Para o juiz Corregedor Permanente Daquele cartório Agora Se o juiz Corregedor Também tiver A mesma postura A reclamação Deve ser dirigida A Corregedoria Geral da Justiça E esse é o nosso Convite de casamento Então é isso A gente imprime Um por um De um lado Depois do outro lado O lado de dentro É igual para todo mundo Mas o lado de fora A gente tem que fazer Um por um Porque a gente está Pondo o nome Dos nossos convidados Às vezes a gente erra Tem que imprimir de novo Acontece Mas foram poucas vezes Para o tanto de cartão De convite que a gente fez Acho que a gente É uma dupla Bem eficiente Lembra que a gente Estava com aquele problema Que a gente não conseguia De jeito nenhum Botar todos os convidados Na lista do casamento A gente resolveu Fazendo uma festa Numa balada mesmo Antes de todas as festas Antes do civil Antes da festa lá Tradicional A gente vai esquecer De noiva mesmo Aí nossos amigos Discotecaram Mas o mais legal Foi que a gente Discotecou A gente fez o duelo Das noivas É, então assim Eu peguei as músicas Que eu gosto A Fábio tocou As que ela gosta Tipo intercalando Uma de cada vez E aí os convidados Foi uma loucura Foi super legal A gente acabou de chegar A gente tá de manhã Tô cansada Mas foi legal Ver todo mundo lá Comemora Uma resolução do CNJ Ou mesmo uma resolução Do Supremo Tribunal Federal Ela pode ser mudada Então ela não garante Então ela não garante Se desdobre Em outros aspectos Pra restringir os direitos E não pra garantir os direitos Porque eu sempre falo Os direitos estão na Constituição Só que você vê Uma ingerência religiosa Muito grande Cada vez maior No legislativo E que acaba afetando Diretamente a sua população Porque foi o que eles fizeram Pra não criminalizar a homofobia Com um projeto Que foi enterrado E é o que eles fazem Com todos os projetos Que é garantir direitos Pra população LGBT Pela primeira vez Na história do Brasil Um candidato No caso uma candidata Levou a um debate presidencial O tema da homofobia E da transfobia Eu vi que isso ganhou Uma repercussão importante Nas redes sociais Então me dei conta Que eu precisava Enfatizar bastante Esse assunto Porque de fato O Brasil está Num patamar civilizatório Muito insatisfatório Em relação Aos direitos LGBTs E as eleições São um canal importante De debate sobre o tema E de afirmação De uma pauta Que ao meu ver É uma pauta óbvia Evidente Natural Mas que infelizmente Aos olhos de muitos Ainda é uma pauta Extremamente polêmica A homofobia existe muito forte Continua matando Continua fazendo Pessoas LGBTs Sofrerem No mundo todo E no Brasil Muito forte isso Então também é reflexo Não temos uma lei Que criminaliza a homofobia Cada vez mais Parece que o Congresso Vai regredindo Mais e mais e mais Então é reflexo também Dessa sociedade Preconceituosa Que não protege A sua minoria A gente avançou Mas enquanto você tiver Tantos LGBTs morrendo E não tem uma semana Que eu não recebo Uma notícia Isso não aqui de São Paulo Mas o Brasil inteiro Que a gente acompanha Você não pode falar Que você está caminhando Por um caminho bacana Quanta vez eu fui agredido Fisicamente Para a minha família Não podia comer O que eles estavam comendo Chegava a situação Que minha mãe Escondia o queijo Danone Dentro do quarto Para mim não ter acesso Na minha própria casa E quando eu ia tomar banho Muitas vezes O meu irmão Ele chegava E desligava o chuveiro Para não poder tomar o banho No ano de 2010 Eu consegui comprar um carro Eu chego na minha casa Eu estacionei meu carro Dentro da garagem Meu irmão vai e fala assim Ele foi e colocou Jogou álcool no meu carro Porque ele falou Que viado Não podia ter carro Olha o termo que eu ouvi Ele não podia ter bens nenhum Nisso veio para agredir fisicamente Nesse momento A minha mãe ficou a favor dele Meu pai também Foi chamar a polícia A polícia vem e fala assim O seu lugar não é aqui mesmo Quem não é gay Quem não é trans Quem não é A sopa de letrinhas Os LGBTs Não faz ideia Do que significa Cotidianamente Nos mínimos aspectos da vida Você se assumir Socialmente Enquanto tal A gente vai para a casa Dos nossos pais Tem que ficar olhando em volta A gente vai subir a rua Tem que ficar olhando em volta Assim É uma série de coisas Que vão desgastando É foda Em todos os aspectos Da sua vida Você necessariamente Tem uma barreira a mais Hoje faltam Treze dias Para o nosso casamento Para a nossa festa E eu estou assim Toda inchada E toda Entupida Porque Eu falei com a minha mãe Mais cedo No telefone E ela me contou Que os meus avós Meus quatro avós Não vão na nossa festa E as desculpas Eu sou muito mais ou menos E eu sei que é porque Eu estou casando com uma mulher E não com um homem E eu fiquei muito chateada Porque a maioria Todos meus amigos Não tem os quatro avós E eu sou muito próxima Dos meus Eu ficava muito Na casa deles Quando eu era criança Adolescente Que minha mãe Trabalhava fora Meu pai também E Eu sempre fui muito próxima Deles Eles sempre foram Muito legais Comigo Eu super não esperava Sabe Porque Quando eu contei da Fábio Eu contei que a gente ia casar Eles Pareceram levar Numa boa Então Não sei Eu sempre foi O meu sonho Casar É o dia mais importante Assim Da minha vida Que eu sempre quis Desde criança E eu sempre imaginei Que eles iam estar lá comigo Independente Sabe De qualquer coisa De quando fosse De onde fosse Com quem fosse Eu sempre imaginei Que eles estariam comigo Então Eu estou Bem chateada Assim Eu estou bem triste E eles não vão estar lá Para me ver casar Isso me deixa Bastante chateada Hoje a gente está fazendo As lembrancinhas Do casamento Que são essas suculentas Muito fofas A gente foi comprar Essa é a GERP E agora tem que colocar O papelzinho Em cada vasinha Plantinha E o papelzinho Com os nomes E a data A gente também fez Escreveu Isso Então são 165 Para fazer A gente está nessa missão A gente acabou de começar Então acho que a tarde Ainda vai longe Não é só isso Que a gente tem Para fazer Tem um milhão De coisa para fazer Então a gente vai ficando ansiosa Difícil de dormir Mas acho que toda noiva Passa por isso E vai dar coisa certa No final Acho que é coisa de noiva Não dormir Sonhar Tudo errado Mas acho que vai dar certo Espero Mesmo descrente Eu brinquei A gente não é muito romântica Estava nessas coisas Esses rituais Tradicionais Mas mesmo descrentes Você acaba se apropriando Desses rituais Que geralmente são A reafirmação Da família tradicional Você se reapropria deles E os utiliza a seu favor E faz o ritual De 160 casamentos homossexuais No Rio de Janeiro Você faz isso Você pega e fala Você vai para a rua e fala Eu tenho orgulho disso E faz a parada gay E dá toda a visibilidade possível Porque você tem que existir Cara Porque se você desaparece Você É muito doloroso isso A gente está pregando Na barra do vestido O nome das pessoas Que pediram É Na verdade é uma tradição De casamento Então a gente coloca Lá no Facebook Quem queria ter o nome Na barra das noivas A gente escreveu Aqui nessas fitinhas Vários nomes Tem várias fitinhas E agora a gente está colocando Uma parte no meu vestido Uma parte no vestido Da Fábia E é bem difícil Porque eu não tenho habilidade manual Nenhuma Com essas coisas pequenas Então A Fábia está fazendo tudo sozinha Não é Fábia? Mentira É o exercício do direito É o exercício do direito E o mais importante É a materialização desse direito Porque o direito Ele não pode só estar no papel Ele tem que estar na vida Ele tem que estar no nosso exercício cotidiano E acima de tudo Numa relação amorosa O direito à felicidade Que seja uma relação homoafetiva Uma relação hétero Ou qualquer forma de relacionamento Pensando que As questões de gênero Elas são muito Plurais Para além de um casamento homo E hétero O que eu quero dizer Trocando em miúdos É que o casamento civil Ele é uma forma de cuidado com o outro Então Devemos nos casar É isso Eu acho que as pessoas Daqui a 100, 200 anos Quando descobrirem que Antigamente as pessoas Do mesmo sexo Não tinham os mesmos direitos civis Que as demais Simplesmente por se gostarem Mas vão achar um absurdo também Fábio a recebe para ser o grande amor A grande companheira Todos os dias Todos os momentos A Gabriela Sim Sim Muito Gabriela Aceita e recebe A nobre Fábio Ser companheira Para sempre O grande amor Em nome da lei Sim Muito Após os sentidos A este juiz Sempre em nome da lei Seguindo 1535 do Código Civil Eu vos declaro Em nome da lei Casadas Sejam muito felizes Eu vou botar uma foto Com as moças Eu vou botar uma foto Eu vou botar uma foto Eu vou botar uma foto Gente, olha que lindo A gente casou hoje cedo Agora a gente vem no Facebook Autorar nosso estado civil E olha que bonitinho Foi aí que você bota duas noivinhas Gabriela e Fábio se casaram Você pode fazer o casamento do armário Como que é o casamento do armário? É você chegar Vai num cartório Vai você e seu parceiro Sua parceira O juiz É o que a gente quer casar Vai lá Faz o papelzinho assim Ninguém sabe Porque é importante você fazer isso Pelo mesmo motivo É pra você ter uma segurança Dos seus bens Tenha coragem Coragem pra você falar assim Eu amo o meu parceiro Eu amo a minha parceira Eu amo a minha família Se for no cartório Chame alguns amiguinhos E faça E leve a sua lembrancinha Se for um casamento aberto Chame imprensa Chame mídia Divulgue Porque quanto mais visibilidade ter Mais amor teremos Chame imprensa Motion Chame imprensa E leve a sua mudança Se você oque Existe Massa Se inscreva. 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 Eu te falo isso sempre, mas eu quero aqui na frente de todo mundo repetir. Você é um milagrezinho. Um amor que eu não esperava, que eu nem mesmo acreditava que fosse possível. Eu prometo cuidar, eu prometo cuidar de você, eu prometo cuidar de você, eu prometo cuidar de você, eu prometo, eu e eu não sei o que eu, eu não sei o que eu não sei. Eu sou uma família, eu sou uma família como sua mulher e por ter orgulho do nosso amor, eu sou uma família como sua mulher e por ter orgulho do nosso amor, eu também morro de orgulho de nós e de você. E juntas nós constituiremos uma família, uma entidade, uma equipe só de amor. Eu nasci para ser sua mulher, amor da minha vida. Você é minha companheira, você é minha companheira, por todo espaço e tempo, por onde você quer começar. Música 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 E aí 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 E aí